Oração das Causas Impossíveis Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então eu te peço agora, em nome de Jesus, faça o impossível em minha vida. Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez um morto de quatro dias ressuscitar, além dos paralíticos que voltaram a andar. Tenho uma causa impossível e coloco-a em Tuas mãos neste instante, e pela minha fé creio que esta causa está ganha, em nome de Jesus Cristo. Que o mal que atrapalha saia neste instante, e que o bem que abençoa venha sobre mim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim seja. Amém.